Mano, galera, ah, mano, não, 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 não tá acreditando, véi, não tô acreditando, mano, olha isso aqui no chat, que que é isso aqui no chat me diz, cara, um secreto, mano, finalmente, véi. Nossa, Plik, mas você é sortudo, hein, sortudo? Eu fiquei três dias formando o dia inteiro, galera, tipo, claro, que é sorte, porque, mano, podia nem vir nesses três dias inteiro, olha o Iorite, galera, não, 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 olha que coisa linda, cara, e, mano, olha só isso aqui, tô com muito personagem no inventário, tipo, muito mesmo. Então, já vamos fazer o seguinte, né, vamos equipar essa belezinha aqui, cara, vamos equipar isso, ainda bem que eu tô com muito personagem, tá, eu tô com muito personagem mesmo pra evoluir, eu quero fazer um vídeo pra vocês, só que eu preciso chegar em 100 Rengokus, tá, eu acho que eu tô na metade, deixa eu contar aqui rapidão, 53, 54, 55, 56, mano, 56, hein, Goku? Se eu não tiver contado errado, né, tem essa chance também, mas, por aí, 56, tá, 55, no mínimo, assim, mas, mano, eu tô muito feliz, de verdade, cara, porque eu queria muito o secreto e não tava vendo de jeito nenhum, vamos até roletar mais um pouco aqui, vai que vem mais, né, nunca se sabe, e, tipo, na hora que eu vi minha tela, apareceu a mensagem, eu não sei como eu não vi o personagem, tipo, eu acho que foi bem no time, foi, tipo, eu botei na tela e veio a mensagem, tipo isso, tanto que, olha só, tá nas recentes aqui, tá ligado, tá nas recentes aqui, e eu não peguei nenhum lendário depois dele, então, é, foi bem recente. E, mano, eu quero fazer um vídeo, tá, evoluindo ele, beleza, a gente vai juntar bastante, bastante, bastante mesmo personagens pra upar ele, quero deixar ele pelo menos nível 80, e, olha isso, eu acho que, na real, deixa eu fazer um teste aqui rapidão, vamos fazer um pequeno teste, tá, um pequeno teste, nossa, vou ter que dar um lock nisso aqui, mano, isso aqui vai demorar um tempinho, então, calma aí. Tá, eu acho que eu terminei aqui agora, vamos aqui no Yorichi e colocar todos os personagens, já vai pro 80 sem boost, né, mas eu também coloquei o... é, eu coloquei todos os lendários, shiny também, já iria pro 80, só que aí... é, eu precisaria primeiro pegar o boost lá na dungeon pra ter total certeza do level que a gente ia pegar nele. Eu quero fazer um teste aqui rapidinho antes, nossa, tava fazendo um teste com ele, shiny, né, nível 80, quanto de dano ele vai dar? 870k, é, mais fraco que o Rengoku, viu, 81, shiny, um ponto... nossa, é, mais fraco, mas, tipo, eu queria mesmo ele, sabe, tipo, eu queria ter um secreto, porque eu não tinha um secreto. E agora a gente tem 3 Rengoku Shine e um personagem secreto, cara, meu, a gente tá com um time muito top, só falta a gente realmente evoluir eles, e a gente precisa de mais um, e aí já fica fullzão o nosso time. E eu vou ficar só roletando, beleza, pessoal, tô esperando aí pro próximo update pra conseguir realmente evoluir os nossos personagens. Então, eu tô só roletando, e eu tava numa maré de azar aqui, cara, eu não tava pegando nem mítico, ó, tava pegando vários lendários, eu não esperava, né, eu não esperava, não esperava, tanto que eu ainda não tô acreditando, mas conseguimos. Uma hora ele vem, gente, uma hora ele vem, e se você ficar o dia inteiro abrindo, uma hora vem, cara, não tem como. Se alguma pessoa falar pra mim algum dia que roletou 24 horas todos os dias e não pegou em uma semana, mano, aí eu vou falar que é azar, tá, aí eu vou falar que é azar, mas fora isso, mano, tipo, se você não ficar farmando o tempo todo, tá ligado, aí tem chance de não vir mesmo, tipo, você farmar bastante e não vir. O negócio é você persistir bastante, é meio complicado pra quem não tem Game Pass, porque abre dois, né, e fora abrir dois, eu acho que a chance é bem menor, com certeza a chance é bem menor, então, aí sim, é muito complicado. E, é, mano, o negócio é você farmar na dungeon, pegar aquela luck, que ajuda bastante, e tem várias pessoas sem Game Pass pegando, cara, o Yorit, é sorte, né, é sorte mesmo, não tem como falar que não é sorte, e várias pessoas mesmo sem Game Pass pegou. Inclusive, se você pegou esse, o secreto, né, o novo secreto, sem Game Pass, comenta aí, por favor, cara, que eu quero realmente saber, e eu quero ver quantas pessoas pegaram. Se você pegou também com Game Pass, comenta aí, só que fala, né, eu peguei com Game Pass, que aí eu vou tá vendo, certo? Pra quem não viu a animação dele ainda, eu acho que a maioria já viu, né, eu acho que a maioria já viu, porque ele já não é tão novo assim, várias pessoas já pegaram ele, então ele não tá tão, tão novo. Mas olha isso daqui, ele carrega a ult em seis tapas, é isso? Nossa, eu não percebi isso, mas olha só a ult, que massa, mano. Olha a ult, que massa, muito massa. Ó, vamos ver, um, dois, três, quatro. Não, peraí, ele faz... quatro? Não, então tá bom isso aqui, véi. Então a ult dele tá mais forte, mano. Um, dois, três, quatro. É isso mesmo, é quatro, beleza. Agora deixa eu ver um negócio aqui com o Rengoku rapidinho. Vamos lá. Vai lá, Rengoku, um... Ah lá, ele é cinco, véi. Dois, três, quatro, cinco. Ele é cinco, tá vendo, mano? Então, é, eu acho que essa é a diferença do secreto aí, tá? Essa é a diferença do secreto, ele uta mais rápido. Ele uta uma vez mais rápido. Ô, quer dizer, é, um a menos, né? É, engraçado se eu colocar ele aqui por força, olha só a gente aparece. Ah, é porque esses daqui tão evoluídos, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Ah, deixa eu fazer um teste de uma coisa aqui. Deixa eu ver se, com esse secreto aqui e esse personagem, enquanto que ele, opa, vai pro 71. Só que esse personagem que tá nível 80, não, esse daqui que tá. Então vamos fazer o teste. Nossa, ele tá loucado, é lógico que ele não vai evoluir, né? Tá, eu quero pelo menos um 79. 81? Hum, mano, 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 mano. Tô considerando, hein? Tô considerando, tô considerando fazer isso daqui. O que vocês acham? Tá 81, velho. E ele é shiny, né? É um lendário shiny. Então, eu poderia muito bem trocar ele e pôr essa força aqui no secreto, hein, cara? Deixa eu fazer um teste aqui rapidão. Deixa eu ver ele. Ele é 81 e ele é 81 sem ser... É, calma aí. É, é, eu acho que eu vou fazer isso. Comentem aí se vocês acham que compensa fazer isso. É... E também, se a gente ir na dungeon, né? Se a gente ir na dungeon pegar o xxp, eu acho que ele vai até pro 82. Não sei se pro 82, mas um xpezinho a mais ali ele vai pegar, porque ele já tá evoluindo pro 81. Mas vamos, mano. Vamos farmar mais aqui, que agora o sonho não para. A gente precisa de mais um pra concluir o nosso time. E aí vai ficar o time fechado, mano. Vai ficar close de o time. Se a gente pegar mais um Rengoku shiny ou mais um secreto, aí o time vai ficar OP, mano. Só vai faltar realmente evoluir, tá ligado? Só que evoluir, mano, eu vou ser bem sincero pra vocês, só no próximo update, mano. Pra pegar nível 99, só no próximo update. E eu tô muito ansioso pro novo update. Inclusive, tipo, ainda é terça-feira quando eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eu vou postar ele quarta. E eu já tô ansioso pro próximo update, né? Eu acho que vai ser sexta. Tomara que seja sexta. Por favor, que seja sexta, tá? Eu quero muito mesmo que seja. E eu quero muito, velho. Eu quero muito, porque eu quero ver como que vai ser esse novo update. Como eu disse pra vocês, prometem aí, né? Ter novos personagens. Level bem maior pra gente fazer o nosso zoopi. Então, eu tô muito ansioso por causa disso. Eu quero realmente evoluir esses personagens pro nível 95, pelo menos, tá ligado? 95. Ele já fica bem forte, inclusive. Olha isso, ó. 95. Ele já fica dando quanto de dano? 4.5M, velho. Nossa, e o Rengoku shiny fica 5.2. Mas por que eu tô surpreso? Eu já tinha visto o meu, né? Eu já tinha visto o meu. O meu tá 5.8 milhões. Nossa, e esses levels finazinhos? Se liga nisso, mano. Ó, do 97... Eita! Ah, tá. Esse é o shiny. Do 97 pro 98... Olha quanto que aumenta, mano. Aumenta muito esses finais levels. 99, tipo... É. Aumenta muito esses finais levels. Do 81 pro 82... Não muda tanta coisa quanto do 90 pro 91. E faz sentido, né? Porque é bem mais difícil. É bem mais difícil também. Então, faz total sentido ser assim. Mas eu queria mostrar essa minha felicidade pra vocês. Um vídeo mais simples aqui. E... Eu tô muito feliz. Porque eu realmente achei que eu não ia pegar ele tão cedo. Eu pensei que eu ia ter que deixar a noite inteira farmando hoje ainda. Pra pegar um secreto. Quem sabe... Quem sabe outro, né? É... Não sei, né? Não sei. Mas eu também não posso exigir muito da minha sorte. Porque hoje... Eu peguei um Rengoku shiny... E um secreto. Então, já tá ótimo por hoje. Já tá, tipo... Ótimo. Pediu mais que isso. Já é demais. E é isso, gente. Brigadão por ter assistido o vídeo até o final. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Pra... É... Acompanhar as novas atualidades aí. Do Anime Fighters. Não só isso também. Como outros jogos de anime que estão por ver aí provavelmente, né? E aí a gente vai chegar já com os dois pés na porta. E é isso aí, tá? Muito obrigado mesmo. Vou farmar depois nas dungeons lá. Quero pegar o... O XPzinho, né? Oxi, por que que eu... Yorichi, vem cá. Vem cá, meu amigo. Cadê você? Ah, ele tá... Não, ele tá querendo exibir a ult dele ali, né? Mas beleza, gente. Agora, de verdade, falou. Brigadão. Tchau. E aí Tchau.